Puta, vamos começar com essa história desse filme, cara? Nossa, cara. Cara, bora. Que loucura, né, cara? Eu vou botar aqui, adivinha de onde que eu vou colocar? O que é que você tem em Santa Catarina, né? O pessoal, os policiais não veem o filme. Essa mina aqui que tá falando, a policial aqui, ou ela não sabe o que tá acontecendo, ela é mal intencionada, né? Porque esse filme é uma campanha... É uma campanha de direito em cima do filme, como se, tipo... É basicamente aquela história de que eles vão proteger as crianças... Exato. É, esse filme, ele tá acendendo os debates mais preocupantes que a gente tem, né? Eu vi um cara defendendo no Twitter que esse filme, ele representa o quanto o cristianismo tem intermediado causas boas no Brasil, e que se não fosse o cristianismo intervindo no Estado, na política da forma que intervém no Brasil, hoje a gente seria um anto de funk e drogas e obscenidades, né? Então as pessoas realmente acreditam que esse papel da igreja intervindo no Estado e frentes parlamentares, não só evangélicas, né? Mas religiosas, as pessoas realmente estão vendo isso como algo bom. E esse filme aí que, no final das contas, é uma propaganda quase que terraplanista, né? Porque é de um negacionismo, é de um conspiracionismo enorme. E é isso, né? Estão comprando e distribuindo ingressos pras pessoas verem esse filme. É, então, a gente tá... O pessoal tava muito assustado, eu também fiquei muito assustado quando eu vi... Vamos ver o vídeo, daí a gente comenta. Olha a chamada aí, ó. Por que a esquerda é contra esse filme? Eles não querem proteger as crianças também. Meu, a esquerda não é contra nem esse filme. O filme estreou agora, cara. Os caras já... É tudo culpa da esquerda, eles vão só... É doentio, cara. Outro corpo sul Eita sobre a terra e céu As pessoas que estão hoje aqui no shopping Vila Romana, em Florianópolis, devem estar se perguntando o que tanto policial militar tá fazendo que eu vi com aquele shopping. É que a polícia militar, em parceria com o shopping Vila Romana, trouxe todos os policiais do curso de formação de sargentes pra prestigiar a estreia do filme Som da Liberdade, que aborda o tema Prato Internacional de Crianças, que tem total ligação com o serviço realizado pelo SOS Desaparecidos. Quer saber mais? Amanhã de volta. É, amanhã a gente não vai... É meio preocupante, né, cara? Porque ele denuncia esse grande esquema internacional de pedofilia e tráfico de crianças que não há a menor comprovação. Então é só uma conspiração que foi elevada, foi potencializada pelo Mel Gibson, que, porra, já deu várias declarações homofóbicas, antissemitas, inclusive. Vale lembrar que essas conspirações norte-americanas, no final das contas, sempre há uma desculpa pra comunidade, pra atacar a comunidade judaica, no final das contas, né? Sempre dá um jeitinho, começa denunciando pedofilia, quando vê tem gente maluca invadindo pizzaria, porque, supostamente, rola pedofilia lá e, no final das contas, é tudo pra atacar o povo judeu. Então, é só... O povo judeu e a esquerda também, de certa forma. A esquerda meio de forma geral, assim, né? Os globalistas, é uma coisa... Eu acho que tem muito a ver com o Kianon, né? Totalmente. O Kianon, quem não sabe, é uma teoria conspiratória, que a esquerda, na verdade, domina o mundo, mas, na verdade, são adoradores de satanás. São contra a igreja, né? São pedófilos, canibais. E isso causa muita loucura, né? Muita... Aqui a gente fez um vídeo sobre a Ana Priscila, que você vê o nível de loucura dela. A Grazi foi um vídeo, até hoje, mais viralizado aqui do Ana Cruz. A gente teve quase 4 mil views. Então, é uma coisa também de interesse das pessoas pra tentar entender. Eu acho, assim, que é manipulação da mais rasa e usando muitas redes sociais, né? Assim, você vê que... E não, e esse caso é mais maluco ainda... Naciona, redes sociais. Não, e os caras estavam dando... A maioria que tá ali, ou talvez a totalidade das pessoas, ganharam o ingresso. Entendeu? Sim. Ganharam o ingresso. Então, assim, você vê... E daí a pessoa vai, né? A pessoa vai como se fosse um robozinho lá, porque o pastor falou... Tem toda essa rede entre pastores, hoje políticos e tudo, que manipulam... Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque eles saíram do governo, a gente sabe, né? Porque eles estavam lá encastelados no governo. Boa parte desses malucos aí que ficam atrás dessas teorias. E tem essa história que o Claudio tava falando até da pizzaria, não sei o quê. Porque, na verdade, tem a teoria que em Washington tem uma pizzaria que era o centro dessa seita, dessa cabala mística maluca, onde os esquerdistas... Aí é orgia... É o do Pizzagate, né? É, tipo, rola tudo, todo o mal, né? Aquela história do Bolsonaro também, que a gente falou semana passada, que a luta do bem contra o mal é bem pouco... Tem muita relação com essa bobaquíssima. O maluco uma vez entrou lá armado, teve tiroteio, e ele queria descer na pizzaria lá, porque... Então você vai criando toda essa... Não encontrou nada além do forno à lenha. É, então, mas já deu muito problema, né, cara? E aqui a gente fica importando essas maluquices. Só que, assim, o filme tá aí, né? Estreou. É baseado na história desse cara aqui, ó. Pra variar, o cara é acusado de abuso por mulheres, né? Vou colocar aqui a matéria. É matéria do Correio do Povo, não é uma Gazeta do Povo, é do Correio do Povo. Esse cara aqui, ó, esse doirinho, que ele tem uma ONG, deve ser uma ONG de extrema direita, que liberta as crianças, não sei o quê. Só que agora o cara tá aí, tipo, na imprensa, sendo conhecido, e daí vieram aí várias denúncias de abuso sexual, de assédio sexual. Então, eu também tô repercutindo aqui, mas eu nem sei quem é esse cara, eu não sei que pita esse cara toca, mas não... Tem aqui um resuminho dele. Tim Ballard, deixa eu me lembrar. Tim Ballard. Aqui. Ele é conhecido nos Estados Unidos por ter fundado o O.U.R., Operation Underground Railroad, uma organização antitráfico de pessoas a qual ele atribuiu o resgate de várias vítimas. Acontece que tais informações já foram questionadas pela imprensa estadunidense, que afirma que não há provas suficientes pra comprová-las. Ele é um ex-agente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, e em 2013 ele teria comandado uma operação a fim de resgatar crianças de traficantes que comandavam uma rede de exploração sexual na Colômbia. Mas o que que não foi comprovado ainda? Nada. O assédio? Nada? O assédio? O assédio mostra a jornada de Tim rumo ao país e seus esforços pra salvar as vítimas, em especial uma garotinha hondurenha. Mexendo cenas de ação com muito drama, a produção tem como objetivo retratar a realidade e alertar o público sobre o problema do tráfico humano. Ok, é um problema real. O problema é eles quererem se apropriar dessa narrativa de combate ao tráfico humano, que é uma coisa real, que existe, mas condicionar isso de uma forma política muito desequilibrada, né? Porque a esquerda satânica sequestra crianças, e a direita é a salvadora do mundo, do universo. E, inclusive, é muito centrado no trumpismo. Ele realmente apresenta o Trump como a única, como o cara escolhido por Deus pra acabar com isso. Se a gente for mais a fundo nas teorias do QAnon, ela chega nisso. É, chega nisso, né? Aqui, a outra polêmica diz respeito à possível relação do enredo do filme com a QAnon, uma teoria da conspiração elaborada pela extrema-direita que alega haver uma seita criada por adoradores de satanás, pedófilos e canibais que comandam uma rede de tráfico infantil com o intuito de extraírem o hormônio que é produzido por meio da tortura das crianças. É. É isso. E aí, através desse hormônio, se faz a poção da juventude. Isso é o que diz a teoria. É, mas então, deve ser ver, né? A gente tava falando muito aí da Ana Priscila, a gente falou muito de intervenção psiquiátrica e tudo. E me parece um caso também, né? Só que assim, a religião tem manipulado muita gente. E eu acho assim, né? É inevitável eu fazer de novo o meu papel aqui de psicanalista de boteco aqui. Mas vamos lá. Assim, me parece que é um tremendo desamparo emocional e existencial dessas pessoas, tá vendo, né? De caírem nesse papo e... Imagina você entrar num shopping center, indo ao cinema e cantando um hino de louvor. A pessoa já tem uma certa desconexão da realidade, né? Porque... Ah, pô, você faz isso num ambiente controlado, entendeu? Que é a sua igreja, seu templo, sei lá. Mas você vai num shopping center e vê um filme e entra cantando louvor. Você tá louvando o quê? O filme? O que você tá fazendo? Você tá... Então as pessoas fazem qualquer coisa. Manda, o idiota faz também, né? Tem isso também, né? A pessoa é manipulável a esse nível, como eles falam tanto que a gente é manipulado pelo Lula, por exemplo, o quê? E a gente sempre fala, não, a gente tem aqui um espaço de crítica, um espaço de convivência pro debate e tudo. Eu até tento responder, até comentários ofensivos ali, meio tentando ver se o cara acorda pra cuspir, entendeu? Mas a gente tá vendo esse tipo de coisa acontecendo, né? E a gente não pode fechar os olhos, porque isso, eu acho, assim, é meio... Assim, é engraçado. Eu tava ouvindo até o Bruno Paes Manso, ele fala muito uma coisa que o Bruno Paes Manso, quem não sabe, é o cara que fez o livro República das Milícias, ele deu uma entrevista muito boa pro Ilustríssima da Folha. E ele fala como essa igreja neopentec... Neopentec, vai, vamos falar assim. Tem muito essa coisa do tal do apocalipse, né? O mundo tá caminhando pro fim, pro apocalipse, assim. Só que eles que tão causando pro apocalipse, né? Porque o cara entra no shopping center cantando. Tinha umas coisas no supermercado, lembra da eleição, Claudinho? Que os caras tavam no supermercado, de repente começavam a cantar umas paradas meio loucas, assim, tipo, um hino de louvor. Fazendo uns flashmob esquisitos, né? É, uns flashmob. Uns flashmob de pastoras. Eu passo lá, é, tô comprando aqui umas verduras, aí começa a cantar, traz uns 10, daí é uma loucura, cara. É uma coisa fundamentalista. A gente volta naquele papo de sempre, né? São, sei lá, parecem pessoas carentes que precisam desse senso de pertencimento do coletivo e acabam se prestando a isso. Eu não vou dizer, eu não me oponho, não sou contra manifestações religiosas. Quer sair, quer cantar no espaço público, beleza. Não fazendo isso dentro de, sei lá, dentro da Casa dos Três Poderes já é diferente, porque ali compromete o princípio do Estado laico. Mas, cara, se o pessoal da Umbanda fazer, fizer, se a Umbanda fizer, aceite, beleza? Não vem falar que é o demônio, não vem falar que nada não. É uma religião diferente da sua apenas. Tão bonita quanto, se você for romantizar, tão bonito quanto. Só não reclame quando outras religiões também fizerem e nem tem, tipo, propor uma guerra. Ah, mas eles são intolerantes, cara, você acha? Exato, é. O problema do filme é muito esse, cara, porque ele alimenta mais a polarização. Porque a partir do momento que você ataca todo um espectro político e envolve ele com o que há de pior na humanidade, que é tráfico de humano, pedofilia, qualquer proposta que você tenha para combater isso é aceitável. É aceitável, você demonizou. Então, qualquer proposta que você quiser, que você propor, né, obviamente, ela é aceitável. Olha, os caras são um satânico pedófilo. Tem que matar todo mundo. Ninguém vai falar que não. Então, esse é o problema. É comprar a verdade do filme como se fosse nunca. Quando a própria imprensa estadunidense diz que não tem prova de nada disso. É, então. E tá aqui até o Claudinho... O Claudinho, não. O Gabriel mandou aqui pra gente o site da produtora aqui e que tem uma coisa que mistura um pouco de ativismo mistura ativismo com cultura. Então, você tem aqui 22 milhões de ingressos comprados aqui, mas tem uma coisa de você fechar cinema pra exibir o filme. Então, são coisas assim que você vê que eles... Eles vão falar... Eu já até... É bom a gente antecipar os comentários aqui. Vão ter pra... Ah, mas a esquerda sempre faz ativismo. Até o filme da Barbie, né? O filme da Barbie, os caras falam que a gente fazia ativismo. O filme da Barbie, cara, é muito engraçado, porque ela zoa até com essa... Com a paranoia antifeminista, entendeu? Não é um filme ativista. O filme da Barbie não pode ser um filme ativista. É um filme engraçado. E eles pegam... Agora, daí eles fazem uma coisa dessas. Então, os caras sempre acusam os outros de coisas que eles fazem. Que isso, pô, você tem que ser formando um produto cultural que tá no cinema. E tá no cinema... Eu vi aqui, tá no cinema de shopping. Um cinema que não é um cinema... Eles falam aqui que pode reservar um cinema pra você passar só pra sua patopa lá, mas... Mas os caras tão indo no cinema. No cinema é público. O filme entrou como um cinema... Como um produto cultural normal. Pros caras ir lá cantar e... Há crítico até pra se empurrar, né? Exato. Vamos ver um filme de forma totalmente acrítica. Pra mim, é assustador. Eu acho que... Renan, a gente voltando ali naquele site. Não precisa abrir, não. É que tinha ali a meta. Era 2 milhões de ingressos, né? Comprados pra serem distribuídos de graça. E tinham batido os 22 milhões. Atingiu 1.115% da meta. Então, é uma produção cultural, de fato. É um filme, é uma longa-metragem. Mas, dependendo... Quem financiou essa distribuição e a própria produção do filme... É uma produção cultural, sim. Não vai deixar de ser. Mas já se torna propaganda, né? Ah, é. Mas é. Se torna propaganda. Essas coisas me deixam muito... Muito triste, assim, sabe? Essa coisa desse fundamentalismo religioso, assim... A gente... Eu não sei, né, cara? A gente acreditou tanto que a gente ia ter uma sociedade mais... Não digo evoluída, né? Mas, pelo menos, mais diversa. Mais inclusiva. E daí voltou essa loucura fundamentalista. Uma certa religiosidade... A religiosidade está até na coisas assim como esses coaches malucos. Esse pensamento mágico. É estúpido e meio... E eu sou, cara... Às vezes, até meio radical. Algumas pessoas já se sentiram ofendidas quando eu falo de religião. Eu tento respeitar, mas... Tem um nível de estupidez, de alienação em certas coisas que... Sei lá, cara. Só terapia resolveria, né? Só terapia e também a gente vai cada vez mais voltando para um passado que não existe. Um passado glorioso. E tem essa coisa que eu estava falando também. Esses neopentex... É apocalipse. A volta de Jesus. Sempre fica esperando alguma coisa, assim, cara. Porra, vamos tentar viver a vida aí. E distribuir amor aqui, né, cara? Não ficar falando essas merda aí. Não agora, né? Exato. É, ficar tipo... Preocupa, cara, porque... Tu vai pular a fundo nessas teorias. Isso aí, para falar que Jorge Soros, que está financiando, é um pulo. Jorge Soros é judeu, é outro. E pronto. A gente tem aí uma outra tentativa de holocausto, de perseguição a uma etnia por causa de desinformação. É, então. E as pessoas são... O que eu também fico... Eu estou falando que eu fico triste, porque as pessoas... Você acha que talvez as pessoas fossem um pouco menos manipuláveis, né? Até pela quantidade de informação que hoje você tem na internet, né? Então, as pessoas conseguiriam ser menos otárias, vai? Mas as pessoas parecem que estão cada vez mais otárias. Exato, o efeito foi o oposto, né? O disparo massivo da informação como um todo, seja ela verdadeira ou falsa, ela acabou que virou um obstáculo rumo ao conhecimento dos fatos, né? Porque como tem muita informação, também tem muita informação tendenciosa ou até mesmo mentirosa mesmo. É mentirosa, cara. Outro dia a gente estava conversando aqui, né? Falando... Ah, no vídeo da Lília, né? Que a gente fez sobre... E eu estava vendo uma entrevista do Pedro Cardoso que ele estava falando isso. Falou, ah, não, mas a gente tem muito esses anglicismos de ficar falando fake news, fake news... A tradução de fake news é mentira, cara. É mentira. Não é fake news. Porque fake news é um nome bonito para uma distorção absurda de um assunto, assim, entendeu? É o que eles estão... Daí você tem uma teoria maluca, essa é a história desse cara aí, do Timbala, que foi lá, fez um resgate heróico, né? Porque você tem a jornada do herói, né? E daí os caras fazem um filme para manipular um bando de imbecil, entendeu? Eu queria até ouvir, ler alguma crítica. Hoje até vou atrás disso. Alguma crítica sobre o filme. Se tem alguma qualidade artística nesse filme. Parece que é difícil, né?